No livro de Jesus, capítulo 35, versículo 3, aqui o texto é bem claro Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado, não poderia acender A minha pergunta é, os discípulos entraram na seara e colheram trigos Não era permitido colher trigos, correto? E Jesus mais os discípulos comeram aqueles trigos crus ou tiveram que acender fogo? Provavelmente que acenderam fogo, então a lei não permitia que acendesse fogo Provavelmente que acenderam fogo Então Jesus quebrou essa lei de acender fogo Porque foi dada por Deus, não foi dada por Moisés Amigo, não vem trazendo malabarismo, pulando de paraquedas não Eu quero que você traga versículos bíblicos e provando Estou te provando que Jesus violou o sábado Estou te trazendo versículos bíblicos e te provando que Jesus violou o sábado Eu vou te provar que a perseguição pra cima de Jesus foi exatamente porque ele não guardou o sábado E você não consegue trazer um versículo e Jesus guardando o sábado Estou te provando que os próprios guardadores do sábado Condenavam Jesus de violar o sábado Tem mais versículos, vou te provar mais Até então Jesus trabalhou no dia de sábado Vou te provar isso Aqui no livro de Lucas capítulo 13, versículo 14 Observe que aqui os guardadores do sábado falam que Jesus estava trabalhando no sábado Exatamente, Jesus estava trabalhando no sábado E tomando a palavra o príncipe da sinagoga indignado porque Jesus curava no sábado Disse a multidão Seis dias há que há listo trabalhar Nestes pois vinde pra ser curados Olha, seis dias o príncipe da sinagoga estava interrompendo Jesus de fazer o trabalho dele Olha, seis dias há listo de vocês fazerem a obra De vocês virem pra ser curados Agora no sábado não Ele diz assim, no sábado não Porque hoje é sábado Porque tinha que carregar peso Se curasse um paralítico tinha que carregar peso Então carregar peso pela infração judaica Era quebrar o sábado Correto? E eles perseguiam Jesus a todo custo pra matar Jesus Porque Jesus curava no sábado Vou provar isso E aqui eles estavam dizendo que Jesus estava trabalhando E exatamente Jesus estava trabalhando no dia de sábado Vou trazer o versículo bíblico Exatamente, que está falando que Jesus cometeu o pecado Então Jesus foi mentiroso Dizendo que poderia violar o sábado Você não me respondeu Jesus foi mentiroso Ele foi mentiroso Dizendo que poderia violar o sábado e ficar sem culpa Ele foi mentiroso Respondem pra mim por gentileza Ele próprio falou da violação Então ele mentiu Exatamente Por que que Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem Por que que Jesus falou assim Que o sábado foi feito por motivo do homem Por que? Por que que Jesus não citou o sétimo de Deus Não era o contrário Não era pra Jesus citar o sétimo de Deus Porque não foi Deus que fez a obra Concluiu a sua obra Primeiramente não foi Deus que concluiu a sua obra Por que que Jesus não citou o sétimo de Deus Mas citou o sábado do homem Por que? Porque o sábado foi criado por motivo do homem E no livro de Deuteronômio capítulo 5 O próprio Deus falou Olha, lembra que vocês fossem escravos na terra do Egito E dei pra vocês um sábado pra vocês descansar Vamos trazer versículos bíblicos pra provar isso Que Jesus não guardou o sábado E vocês não conseguem provar Jesus guardando o sábado Aqui no livro de Marcos capítulo 2 e versículo 27 Jesus aqui cita o sábado do homem Mas ele não cita o sétimo de Deus Não era o contrário Quem é que concluiu a obra primeiro? Não foi Deus que concluiu a obra primeiro? Por que que aqui Jesus fala que o sábado foi criado por motivo do homem Existia guarda de sábado antes da lei de Moisés? Não Não existia sábado antes da lei de Moisés O sábado só foi reconhecido como guarda Só depois que o povo saiu da terra do Egito É tanto que Jesus fala assim Olha, o sábado foi criado por motivo do homem Porque Deus deu um dia de descanso praquele povo Correto? Agora, por que que Jesus não citou o sétimo de Deus? Não era pra Jesus citar o sétimo de Deus Mas Jesus não citou o sétimo de Deus Porque o sétimo de Deus não é descanso O sétimo de Deus só existiu um sétimo de Deus Enquanto o sábado do homem existiu vários Então Jesus citou o sábado do homem E não citou o sétimo de Deus Ah, eu vou explicar isso pra você Por que que eles não mataram Jesus? Sabe por causa de quê? Porque Jesus era autoridade Porque Jesus, ele teve estudo Não poderia matar uma pessoa É tanto que Nicodemus fez intercessão por Jesus Nicodemus, quando eles queriam matar Jesus Nicodemus falou assim Olha, não podeis matar uma pessoa sem antes ouvir ela Porque sabia que Jesus era mestre Jesus, ele teve uma graduação Rabínica, formação Aí vocês vão falar Mas mostra na Bíblia onde que Jesus estudou Ah, então quer dizer que Jesus não sabia Que ele tinha que estudar pra ensinar Agora, aonde foi que qualquer discípulo Ensinaram dentro da sinagoga Dentro do templo A não ser um rabino Ou um professor ou mestre Jesus, ele teve que estudar Pra ele ensinar Pedro não ensinou Nem João ensinou Nem Mateus ensinou Nenhum deles ensinaram Mas Jesus teve que estudar Por que que o ministério de Jesus Começa aos 30 anos? Por que? Porque ele teve que estudar Ele formou um rabi E Jesus dentro da classe judaica Ele foi considerado como um rabi Um rabone Nós encontramos base bíblica E provamos isso Que eles consideravam Jesus Como um rabi, como um rabone O que que era um rabi, um rabone? Era um mestre Era um doutor Era uma pessoa que tinha Uma autoridade conceituada Dentro do judaísmo Então eles não poderiam matar Jesus Por qualquer motivo E Pilatos, quando eles Pilatos, Nicodemos Quando eles queriam matar Jesus Nicodemos falou assim Olha, não pode matar um homem Sem antes ouvir ele Porque eles queriam matar Jesus E Jesus era um homem da autoridade Levaram Jesus diante de Ainás Levaram Jesus diante de Caifás E depois levaram Jesus diante de Pilatos Uma autoridade como Jesus Não poderia matar por qualquer motivo Jesus era uma representação De uma autoridade Correto?